TEMOS CASA CHEIA Oi, você tá aí? O que você sabe sobre o dono desse lugar? Preciso falar com ele. Ele é tão adorável quanto você. TEMAS DÚVIDAS. Eu sou o Simon. E eu sou o dono desse rapazinho. A melhor comida de Lemon Middle Cove, né? É, eu tô experimentando umas coisas. E? Talvez você devesse falar com o chefe. Você conhece ele? Ei! Vai trabalhar, chefe! Eu queria falar com vocês. Decidi vender o Siga o Café. Então eu mandei o escritor verificar o café e tem algumas questões que precisa... Você está se divertindo? Todo mundo parece estar ocupado ou indisponível. Você poderia consertar o Siga? Não, 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 não. Consertar e vender é a nossa melhor chance de manter ele em pé e funcionando. Tudo bem, eu vou fazer. Mas já que eu vou estar ocupado, eu vou precisar da sua ajuda na cozinha. Então eu acho que temos um prato. O que a senhora fez na minha cozinha? Eu só reorganizei algumas coisas. Quando menos esperamos. Nova York não é tão ruim. Todos os dias você se conecta com alguém novo que talvez nunca mais veja. Eu não esperava te conhecer. Damos uma oportunidade. Todo verão a Doreen dava uma festa no cais. Você tem que ir. A o inesperado. Eu tenho que voltar para Nova York. Você não precisa vender. Você está em dúvida? Tudo o que eu queria era vir aqui e resolver as coisas do Siga. Mas agora esse cara, esse cozinheiro... Fica como você, Vicente. Acha que eu peguei alguma coisa. Isso aí! Romance à la carte.